Fala meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. As aparições paranormais acontecem desde sempre. A grande diferença é que hoje temos mecanismos para capturar provas da atividade sobrenatural. Fique agora com as 5 aparições de fantasmas capturados por câmeras. E já reserva um espaço porque hoje esse vídeo vai morar na sua mente. Número 5. Hospital Mal-Assombrado. Esse hospital, localizado no sul de Pittsburgh, nos Estados Unidos, entrou em funcionamento em 1959. Pelo seu tempo funcionando, já é possível imaginar a quantidade de pessoas que morreram nesse local. Isso juntamente com as diversas histórias de abusos, negligência e até mesmo das pessoas que tiraram a própria vida. Não é de se espantar que hoje várias pessoas relatam diversas atividades paranormais nos corredores amaldiçoados desse hospital. Franco Tivi, um youtuber que investiga locais assombrados, achou que seria uma boa ideia explorar esse prédio sozinho. Ao andar pelos corredores à noite, Franco escuta diversos barulhos que lembram um tilintar metálico. O que é isso? Depois de muito andar, ele encontra a origem do som. Trata-se de um guiso pendurado, mas que, apesar de ser um local completamente fechado, continua balançando. Franco continua sua busca pelo sobrenatural e o encontra na farmácia do hospital. Veja o que aconteceu. Ele fala repetidas vezes que se sentia seguido. E, aparentemente, ele tinha razão. Em uma de suas câmeras remotas, ele consegue capturar algo se movendo na escuridão. Você teria coragem de explorar esse hospital sozinho à noite? Número 4 Cuidado com o Creeper Josh é um streamer de jogos. E, em uma de suas partidas, ele tomou um baita susto. Se você nunca jogou Minecraft, é um jogo no qual você precisa sobreviver à fome e construir para escapar dos monstros que aparecem à noite. Mal sabiam eles que precisavam se preparar para lidar com os monstros dentro de sua casa. Josh e seu amigo Wesley estão jogando com a luz apagada, quando são surpreendidos com um barulho. Wesley acende a luz, claramente com medo do que está acontecendo. E ele diz que a cadeira caiu. O que foi isso? Eu acho que a cadeira... Não, não, a cadeira... A cadeira caiu. Um... Espera aí. Deixa eu tirar o... Turnar o... Turnar o... Turnar o... Turnar o... Um... O que eu quero dizer? O cachorro não está aqui, então... Logo depois, as latas que estão sobre a mesa atrás deles caem todas de uma vez, assustando os garotos. Caso você tenha perdido da primeira vez, perceba que há uma sombra escondida no armário desde o começo do vídeo. E quando Wesley liga a luz, a porta se fecha sozinha. Assustador, não é? Número 3 Se você chegou até aqui, significa que você é inscrito raiz. Então, deixe o like para fortalecer e um comentário para nos ajudar no engajamento. E eu já deixo aquele agradecimento para você que está se inscrevendo agora. Pode ter certeza que tem muito conteúdo legal feito para você aqui no canal. Agora, vamos fazer uma rápida viagem até o Paquistão, para que você conheça o Chodeo, palavra que significa o fantasma de algo vivo não purificado. Em outras palavras, é como se fosse uma versão da bruxa, só que asiática, sendo parte do folclore da Índia, Bangladesh e Paquistão. A imagem que você verá agora foi tirada nesse último país por uma celebridade local. A foto viralizou em questão de horas e iniciou uma extensa discussão sobre a sua veracidade. Nela, vemos uma figura assombrosa sentada em um muro e uma multidão de pessoas apontando as câmeras dos seus smartphones. Particularmente, eu tendo a duvidar se realmente se trata de uma aparição sobrenatural. Até porque, caso contrário, essas pessoas não estariam somente tirando fotos para postarem seus feeds. É isso ou eu seria a única pessoa a sair desse local correndo sem pensar duas vezes? E você, o que faria se encontrasse com o fantasma de uma bruxa? Pararia para tirar uma foto com ela? Número 2 Garota possuída Se você acompanha o QG Curioso, certamente já viu inúmeros vídeos de pessoas possuídas. Mas, esse é, digamos que, peculiar. Uma garota que aparentemente acabou de chegar em casa, é filmada por uma pessoa que está escondida em um armário. Até agora, não sei o que é mais assustador. A atitude da menina que você verá a seguir, ou o fato de ter alguém escondido no armário. Primeiro, ela tira o blazer e anda até o meio da sala. Então, ela aponta para o vazio e começa a girar. É possível perceber que a pessoa filmando fica cada vez mais nervosa. Até que ela finalmente aponta para onde a pessoa está escondida e desaparece da visão da câmera. É possível notar o nervosismo aumentar no cinegrafista. Eu só espero que você não sonhe com essa garota hoje à noite. Número 1 Entrevista com o Fantasma O que você acha que aconteceria quando uma equipe de TV entra em um prédio abandonado e supostamente assombrado? O resultado foi uma repórter traumatizada pelo resto da vida. O vídeo começa com ela apresentando o prédio e explica que tem se tornado um local popular entre os jovens por conta das diversas fotografias de fantasmas feitas no local. Ela explica que o dono do prédio decidiu demolí-lo devido aos acontecimentos. Eles entram no edifício que está completamente tomado por poeira e a repórter começa a tirar diversas fotos. Em um momento, a câmera é arrancada da mão dela e cai no chão. Então, ela decide ver as fotos que tirou até o momento. Todas as fotos parecem ter borrões estranhos e suspeitos. Até que uma delas parece ter alguém espiando atrás da parede. É nesse momento que a pobre mulher dá de cara com algo que a traumatizou pelo resto da vida. O vídeo diz que a experiência deixou a repórter em um estado de histeria. Ao diminuir a velocidade das imagens, conseguimos ver o porquê. Independente da veracidade dos vídeos, confesso que são, no mínimo, assustadores. E você aí, acha que são reais ou fakes? Deixe aqui nos comentários. E antes de dormir, veja aí se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.